A CIDADE NO BRASIL 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 Projetos para o futuro e qualquer transe. Não sei se tem ideias, não sei se tem músicas no YouTube. Não sei se tem projetos para o transe já ali. Uma fala para pessoas sobre o projeto futuramente. Uma fala para o projeto do meu cara é o que manda a flow. Só um pouco... É tipo aquela posição, amor. Jamais tem ainda fácil. Se eu me soube num EP, se eu me soube num outro estilo. E por isso, amor, jamais eu vou fazer. Eu vou fazer uma frase independentemente dele, eu vou fazer porque se eu fosse melhor. E aparece a sua forma. Essa era minha frente, a minha frente, emissora, a minha frente. Eu tinha certeza entendido. A minha frente foi fazer eu entrei uma ideia de fazer um vídeo. E a minha frente foi feito, e eu já não sabia. Quando foi feito, eu vou fazer umheiro no Ciboi. Já tenho projetos que o poder... Eu vou fazer um tempo, entendeu? Eu vou fazer a galera com o Ciboi, e a igboi, igual eu tenho prêmio. E aí? Tipo, o nome de música que você quer, o Trã, ou... A pessoa fica atento, amor. Se você tiver um trabalho para o Trã, você vai colocar um anúncio de pessoas, você fica atento, você acompanha, você espera uma hora, o que tempo, o que é o Trã, ou o Trã, ou qualquer coisa assim? Tipo, o Trã tem uma coisa assim. Já sabe o que tem para o Trã. E aí, não sei, naquela maneira, tem que ter uma organização, tipo, cagando a violência para o merda. Mas tem um tipo que não consegui falar só, mano. Tem um som... Tem um som para ver se fixe, pronto. Mano, então vou me perguntar uma pergunta, meu, Zé. Dile, dois anos, três anos, eu vou contar com o Senado de Rap Crioulo, mano. Que ele é um coisa que me aponta um rap, mano. E dois anos, três anos? Eu vou contar com o Senado de Rap Crioulo, e ele evoluiu mais, ou eu vou contar? Eu vou contar. Eu vou contar com o Senado de Rap Crioulo, mano. Eu vou contar com o Senado de Rap Crioulo. E esse é o Senado de Rap Crioulo. E esse é o Senado de Rap Crioulo, e a minha irmã não tem que ir acertar, para a minha irmã não sabe o que está f... Eu tenho que ser f... Eu tenho que ser f... Mesmo que eu estou falando com aquele cara. Eu tenho que ser f... Eu tenho que ser f... Você entende? Que é a f... e hoje hoje está naquele líder mais alto. Quem não fazia o fogo... como assim... é mesmo que ele não fazia o fogo. Ele não fazia o fogo hoje, mas o único que se torna é o segredo. Então, isso é uma forma de evoluir. Não fazia o fogo. Não fazia o fogo, não fazia esse fogo no top. Sim, sim. Sim, verdade. Eu acho que tem oportunidade que o rapper criou hoje, que é antigamente o tempo. Mas você sabe que o rapper gostaria de ter oportunidade. Eu gostaria de ter oportunidade de quebrar a mão entre as barreiras. Aportulhar a redução? Antigamente, o rapper era tão valorizado como é hoje. Depois, ele toca na roupa, na rádio. E deixou para todos os partos. Eu gostaria de ter aquele cena ali. É importante. É uma cena que é bom. Para mim, não é uma coisa assim. O rap já virou uma área também. Então, não. A porta é aberta. Claro que a porta é aberta, mas... A dificuldade, talvez, para não enfrentar um certo esporte, dá-se uma coisa aberta. É tipo o que é lá. Tem que chegar a parte de hoje na Europa, e ainda por cima, o rap. O rap precisa ter entre a Europa e o show. É uma cena que é boa. É uma cena que normalmente é um simples esporte. A minha família é meu portão mesmo que realmente. Ou mesmo na Copa Verde. Na Copa Verde antes de ir para o Flá de Rap Store. É um... É um... Deleiro para fazer shows é um porte. Imagina, além da fronteira, você faz shows. Isso é importante para mim. Você começa a pagar os contos. Você começa a... Sustenar com o ato. Você entende? O que é importante é uma boa ato. Você é valorizado. Entende? Como um bom jovem que você luta todo o dia. Você trabalha todo o dia para ter um reconhecimento na rap crioulo. Então acredita-me que aquele espaço que rapaz tem de estar até tem. Uma bolinha de dois anos, ou um ano, ou uns meses. Para conseguir ter um bom espaço também. Você entende? Como uma boa ato e um papel também. Ainda que é um pouco aceso. Você está fazendo rumo. Eu estou dando a culpa na minha cabeça... E até hoje. Como não sou de tipo de óleo. Então eu gostei que você não faz com a música... E o que é possível. Foda-me aí. Foda-me também. Como que você está fazendo trabalho. Eu sei que não dá a gente. Mas isso é só que estou fazendo rumo. Você deve ter um pouco aceso também. E eu tenho que ser tão feliz também. Não sei de... Pelo menos o corpo é aquela coroa. O corpo é aquele fogo. É preciso de fogo. Mano, deixa eu perguntar uma pergunta ali que terá uma polêmica do gajo da galera, mano. Mano, o top 5 do rap crioulo, mano. Dê um livro, dê um livro, o top 5 do rap crioulo. Top 5? Top 5 do rap crioulo. Mas foi tipo de... de mais bom pra... É, pode ser. O top 5, formou o top 5 do Flam. Mano, é meio que o rap crioulo. Top 5? Tipo, de opinião do top 5, não era o top 5. Mas a flow, tipo, chamou no top 5, quem começa. E foi mim mesmo da Flori... Que é o top 5 que é melhor. Que é o top 5 que é melhor pra... Número 1, ok. Mas é tipo assim. Quem tem dúvida? Que ela é... Joe CVP e... Lander, já. General, tipo, Joe... Quem é mais? Ali eu até vou ficar dificuldade, ó. Legal. Não foi alguém que... Usa mais. Como é bem, deixa eu olhar. Joe... A flow... Varo Masquias. A flow boy game. PCC. O que é? O que é? Da minha cabeça também. Sim. O que é o top 5, você entende? É importante, não sei. Você entende? O que é o que mais gosta, você entende? É aquele. Quem tem a sua opinião. Tipo, quem tem a sua opinião. Assim, eu não sou para quem for e gosta. Tipo... Quem é o que é o que é o flow, pra mim é mais bom. E se eu não sou gosta. Você não gosta. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Tipo, a minha função foi a barreira de arte, né? Claro, claro. Sim, desmereço. Um gás também é bom. Não, rapaz. Você tem que trabalhar tudo direito. Você tem que fazer séries com você realmente. É isso que é mais importante, mano. Inspiração. Quando você não tem uma língua, você não inspira nele, você entende? Eu vou beber água na fonte e transformar na água de uma maneira. Você não entende? Isso que é importante. A foca de trabalho é cada vez mais capaz. Pois é. Mano, você tem séries de música no Youtube. Eu tenho que falar sobre algumas músicas que eu tenho no Youtube. Depois vou consumir mais hoje. E a família? Tipo... Esse bagagem é caramba de franhos. Tem música no Youtube, tipo... Tem um que é que eu tinha visto que foi o meu primeiro som. Que foi um som que eu gravava na corvela com o outro rapaz que tinha grupo. e depois meu nome foi negado para seguir na portugália negar para seguir na portugália segundo música faz lá depois em fase família e por último tira e nunca com o condena não tinha nunca com o condena que não faz vir na calveira já vai na junho nem a zona e a aquela que tem isso é o mesmo problema da vida mas se chamasse que lança e é um sério que fiz como não não sei ainda fazer com o morale e jamais é um sério que gosta e eu fazer algum show entre com música algum show se ganhe se for faz não só faz um show que tipo que marcou um show que o curto estrelã que pessoas abraçou mesmo foi foi o último show que foi então contar sobre um show foi na mão santo a mão para a mão para ver foi nesse tempo se temos de paz lembra os mil e vinte e três mochinho do que ele vai lá mano e tipo eu não sei daqui que ainda foi o mexendo mexendo e tipo um gajo concreta para fazer show o único que sabe o artista governando aqui em casa para hoje aqueles artistas lá eu não sei nem que me saem incluindo na mim aqueles artistas lá para mais que mim ainda foi me chamava um vento de desacredito na minha cabeça e imagina alguém que nunca nunca não tinha hoje a arma na minha vida e tipo a minha tia morreu e tipo a minha tia morreu e tipo a minha tia morreu e tipo a base eu estava naquele timidez tipo fica naquela rapaz imagina nem nunca com um desenho entre eles e a minha tia morreu e para o ouvir o homem que talvez ficasse que muito para mim e nem show que o homem tinha show e é possível a parque duas horas nem subi liceitando nisso e lice de sérgio tele público mas irá me ouvir dizer que ele tocava-se nisso de um sítio O que é que eu soube? Eu soube que o meu plano vai chegar ao meu pai, que é um público. Eu soube que o meu lugar era do meu pai, e eu soube que o meu pai estava cantando. Eu soube que o meu pai estava cantando, e eu soube que o meu pai estava cantando. Eu soube que o meu pai estava cantando, e eu não sei se você está atrever para o pai. Eu não posso esperar a respeito, não posso esperar e se apressar. Eu vou dar um pouco de tempo para você e acreditar. Eu não preciso continuar na cena. Eu preciso acreditar na cabeça. Eu vou sair a casa. A gente que não tem a sensação, eu vou fazer uma foto para ele. Você tem que fazer uma foto, a gente tem que fazer a música. A gente tem que fazer uma foto. Quando a gente começa a fazer um pouco de coisa, depois tem uma cena de concurrença que a gente tem que estar comendo na música. Mas o que a gente não sabe o que é a cena, é que tem uma cena que tem essa cabeça para uma sede, mas tem uma cena que tá mexendo. Cena que a gente sonha com ele. A gente sonha com ele a gente viver em rap crioulo, a gente viajar com o rap crioulo. Eu nunca desejo. O sonho é aquele. Eu nunca sonhava pra pegar uma obra de música. A minha cena era futebol. Ele nunca resiste. Quando a gente amaçou nenhum. Mas é bastante trabalho aqui. Música sempre gostando de evolução, mas também sempre gostando de evolução. E continua de trabalho, continua de inova. Para amassar alguma coisa de frutos. Se você planta alguma coisa de manhã, sabe? É aquele que me dá fogo. Continua de trabalho, produz e lança de trabalho. Nunca se sabe. Música em qualquer hora, ou pode lança. Não acredita que aquela música tá bom. Mas a gente tá bom. É aquele que me dá fogo. Continua de trabalho. Continua de foca. É uma música. E é uma cena que todos não gostam. Entende? É uma cena que todos gostam. E é um canto de vários tipos de pessoas. Entende? E basta acreditar, entende? Então você vai ficar passando. Não tem tempo. O último que vocês gostaram de falar pra os fãs. Os fãs é tão fácil. Mas enfim. Até mesmo. Em que não vai manter o fogo. o tema de a turquinha que se atua e 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 não eu não faço nada, mas eu não falo. Eu vejo. Eu não faço nada para tudo para ver. Se eu for fazer, eu não gosto. Mas eu não gosto. Eu nunca fiz o meu trabalho. Eu nunca tenho esse tipo de sensação... do meu negócio, algo do tipo. Então, eu não sei o meu filho ali. Eu sei o que é da moral. E quem eu aprendi hoje? Quem sabe? Eu tenho que ver a minha página de Youtube. Tem o Areiton Cabito, mesmo que no Instagram e no Facebook também. E é que é lá, mano. Também te agradeço. No começo de vir, eu também vou deixar um link para essa música ali no YouTube. Aqui embaixo. Eu só ponho a Espanha, ponho a partilha para nós da jovem Cabito morando. Já já é essa da Promete quebra tudo na cenária do Criolo dentro de Tuga. É que é só o Cabo Verdeano que não se conquista, não, cabito. Meu pai é com tuas culturas, ou não? Não, porque você viu, moleque? Foi de vir próprio que começa, pai. Você entende? Como fazer show, você entende? Então, mano, também te agradeço, te agradeço. Obrigado, você entende? Te agradeço o seu... Ah, nunca me agradeço. Uma mola com a outra, mano. Não se adianta, moleque. É nóis, mano. Força, foco e fé. Não se adianta. Fui! Nem. 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 Obrigado.